O antigo diretor-geral do FMI foi libertado da prisão domiciliar e amastrado continuar nos Estados Unidos até ao fim do processo. Acusado da violação de uma funcionária da limpeza de um hotel nova-iorquino, Dominique Strauss-Kahn irá ainda receber de volta o dinheiro que pagou de calção. Sem surpresas para os mais céticos, a reviravolta no caso deveu-se à alegada falta de credibilidade da mulher que apresentou queixa por abusos sexuais. Desde o princípio, acreditamos que este caso não era o que aparentou ser. Estamos perfeitamente convictos de que, apesar de se ter dado um passo na direção certa, o próximo passo vai permitir retirar completamente as acusações. O procurador do caso diz que a empregada do hotel admitiu perante o júri que mentiu sobre o incidente. A defesa da empregada alega, no entanto, que a sua cliente tem provas materiais da agressão. A única defesa que Dominique Strauss-Kahn tem é que o encontro sexual foi consensual, o que é mentira. Dominique Strauss-Kahn caiu de um daqueles quartos em direção à vítima. Primeiro agarrou-lhe os seios e depois começou a atacá-la. A acusação adiantou que a investigação irá continuar, nada que impeça Strauss-Kahn de esbuçar um sorriso. O antigo diretor-geral do FMI não poderá deixar Nova Iorque. A próxima audiência deverá realizar-se a 18 de julho. O antigo diretor-geral do FMI não poderá deixar Nova Iorque.